Quais são os 7 empregos mais fáceis que você não precisa de nenhum certificado e nenhuma graduação para encontrar o seu emprego no Canadá? Fala aí galera, começa mais um vídeo do Léo do Canadá e hoje eu vou falar sobre os empregos entry levels, que vai ser muito mais fácil de você encontrar o seu primeiro emprego no Canadá. Então você pode montar alguma estratégia para encontrar esses empregos no primeiro momento, mas talvez evoluir aí conforme for o seu plano no Canadá. Mas além de tudo isso, muitos desses empregos, eles podem ser linkados ao processo de imigração no Canadá. Então, sem enrolação, vamos para essa lista aí. Em primeiro lugar são os assistentes de biblioteca. Agora imagina você trabalhando aí na biblioteca do Harry Potter, aquele monte de livro vindo automaticamente para você, ou você trabalhando naquelas bibliotecas de Alexandria. Porém, no Canadá também tem um monte dessas bibliotecas enormes, em países desenvolvidos as pessoas vão a bibliotecas. Não vão como antes, porque a gente tem os acessos online, porém ainda assim vão muito por alguns motivos. Em primeiro lugar, em bibliotecas norte-americanas, a gente tem bibliotecas muito grandes e elas têm bastante acervos, tem bastante livros ali para você ver. Mas aí vai alguma dica aqui, entre parênteses, porque é muito bom essas bibliotecas para os novos chegantes, os newcomers, para as pessoas que estão imigrando para o Canadá, estão fazendo algum intercâmbio ou processo de imigração e ainda não se estabeleceram, porque você pode aprender inglês de forma gratuita. Você pode participar de aulas, você pode participar de leituras de livros, você pode tanto ler para crianças, para adultos, ou também você pode ser o outro lado, você ouvir as pessoas lendo. Mas também tem pessoas que vão para estudar, usar a internet e, sobretudo, você vai ter em muitas bibliotecas acesso gratuito a o LinkedIn Learn. Você vai poder aprender na plataforma do LinkedIn de forma gratuita. Nesse tipo de emprego, apesar de não ganhar tão bem assim, você vai partir de 13 dólares e 50 centavos a hora até questão de 19 dólares a hora, ou seja, você ganhar ali uns 3 mil dólares por mês, porém é um emprego muito bom porque ele é indoor, ou seja, você não é um trabalho exposto e nem tem tantos riscos assim de você sofrer, pegar peso, alguma coisa desse tipo. É um trabalho relativamente tranquilo que você pode aplicar para você pegar o seu primeiro emprego no Canadá. Em segundo lugar, a gente tem os cuidadores. Os cuidadores, eles têm algumas variedades. E por que essa profissão é tão boa? A população no Canadá, ela vem envelhecendo, cada vez mais as pessoas vão envelhecendo e não tem tanta gente assim nascendo. Porém, para as duas pontas, é muito importante no Canadá. Na primeira ponta, porque as pessoas vêm envelhecendo, precisa-se de cuidadores. E é muito bom esse processo porque ele vai ligar com o seu processo de imigração como caregiver. Se você não sabe o que é isso, vou deixar o link de um vídeo aqui para você assistir aí. Mas na outra ponta, também é muito importante para as pessoas fazer cuidados. Você vai ser tipo um PER. O PER é um processo que você faz de intercâmbio, que também pode ser uma oportunidade para você fazer esse caminho. Fazer o seu intercâmbio, já alincando com algum trabalho de cuidador de crianças no Canadá. É muito lógico isso acontecer porque escolas no Canadá são caras e se você contratar alguma pessoa muito qualificada para realmente esse tipo de serviço, vai ficar totalmente inviável. Para algumas províncias, escolas para as pessoas jovens, sei lá, recém-nascida, até 4 anos, em algumas províncias você vai precisar pagar. Não é obrigatório nas províncias, por isso que não é um serviço 100% gratuito. Então as pessoas, tanto a mulher como o homem, vai trabalhar, então elas tendem a contratar esse cuidador ou chamar um PER de algum intercâmbio para ajudar nessa situação. E aí tem uma variação, tem as pessoas que são os cuidadores normais e tem os que são chamados cuidadores living. Tem uma leve diferença e você precisa analisar qual faz mais sentido para você. Os dois, a base salarial é mais ou menos de 2.200 dólares até 3.000 dólares por mês. Mas tem uma leve diferença. O cuidador normal, você vai precisar ir para a sua casa, você permanece algum tempo na casa e depois retorna para a sua como um trabalho regular. Porém, os livings, você vai morar na casa da pessoa. Tem os pontos positivos e tem os pontos negativos sobre isso. Você não vai pagar aluguel e muitas das vezes você não vai pagar alimentação. E tem essas pessoas que fazem o cuidador living, eles são tipo, realmente eles ganham muito bem por conta disso. O salário em si, ele não é tão grande assim. Porém, como você não vai pagar um dos maiores custos no Canadá, que é o aluguel e alimentação, muitas vezes você vai ganhar de graça. Isso, você vai ter um salário livre para você fazer o que você quiser. É tipo uma pessoa trabalhando em All Street ou com sistemas financeiros. A pessoa realmente ganha muito bem por conta desse salário livre que ela ganha. Em terceiro lugar, a gente tem os operadores de máquinas pesadas. Tem uma variedade enorme sobre isso. O salário vai de 2.400 dólares até 3.280 dólares por mês. E tem alguma variação. Mas no geral, são pessoas que vão trabalhar na construção, mas principalmente na área de mineração. Trabalhando com tratores. E algumas áreas vão precisar de certificados. Mas eu queria ressaltar que, das maiorias das vezes, você não vai precisar de certificado. E ao longo do tempo, à medida que você tirar algum certificado, alguma regulamentação, você vai tender a ganhar mais do que isso. Se, assim como o Sheldon, você é uma pessoa apaixonada por trens, esse é o trabalho ideal para você. E principalmente se você já tem alguma experiência com trens ou num setor ferroviário. O quarto lugar são as pessoas que vão trabalhar como supervisor de pátio ferroviário. Onde vai trabalhar com o sistema logístico. Tem um sistema normal diferente do Brasil. Tem coisas de viagem entre cidades. O sistema ferroviário é grande no Canadá, mas tem o setor onde você vai trabalhar com logística. Esse vai ser um setor muito bom, porque principalmente você vai poder ter uma ascensão e trabalhar em diferentes áreas no futuro. Algumas dessas áreas, alguns dos trabalhos vão pedir algum certificado por experiência. Mas na maioria dos casos, no entry level ali, na primeira entrada, você não vai precisar de certificado. Vai partir de um salário de 2.600 dólares até 3.720 dólares canadense. Então, se você ficou interessado em como encontrar algum emprego no Canadá, forma mais simples para você já ganhar em dólar, ganhar muito mais, eu quero te convidar para a jornada de emprego no Canadá. Deixei o primeiro link aqui abaixo para você acessar. E se inscrever para você ser notificado da aula que vai acontecer dia 17, que eu vou te mostrar as ferramentas para você encontrar seu emprego no Canadá e potenciar ainda mais as suas chances de ser empregado no Canadá. Em quinto lugar são para as pessoas que são amantes de Jigsaw e as pessoas que gostam de serra elétrica. São as pessoas que vão trabalhar com serra elétrica ou com uma máquina que ela se chama Skyder. Eu não sei muito bem da pronúncia, mas quem trabalha nessa área provavelmente já ouviu falar. Você vai cortar árvores com a serra elétrica e esse Skyder é uma máquina onde vai pegar as árvores, na maioria dos casos, em grande quantidade, e levar para algum lugar. Essa é uma área que provavelmente é difícil a gente ter alguma experiência no Brasil diretamente, porque a sistema de construção no Brasil é diferente do sistema de construção no Canadá. Então, no Canadá, utiliza-se muito de madeiras para construção de casas, móveis e outras coisas afins. Provavelmente você já viu algum roof, alguma parte superior de prédios que é totalmente mobiliado em madeira. Todo sistema é desenvolvido. E principalmente se você for, por exemplo, um engenheiro ambiental, isso é uma baita de uma entrada para você. Porém, em muitos dos casos, você vai ser um trabalho outdoor. Você vai trabalhar ali no meio externo e provavelmente vai ter que suportar um pouco do frio. Essa é uma área onde que provavelmente você pegar aí os sistemas ou os locais que são fora das grandes cidades, vai ter mais chances para você ter uma ascensão nessas áreas. E na área florestal no Canadá é uma infinidade para você ter uma oportunidade. O sistema aí de conservação das árvores é muito grande no Canadá. Esse é um salário que vai partir aí de 2.600 dólares até 4.000 dólares canadenses. E à medida que você for tirando essas certificações e for se especializando, provavelmente você vai ganhar muito mais do que isso. Em sexto lugar está o lixeiro. O lixeiro ganha mais do que eu. Putz, meu Deus do que eu. Sem nenhuma discriminação, só é uma brincadeira, mas motoristas de caminhões e ônibus eles ganham muito bem no Canadá. Você precisa entender que assim como no Brasil, você precisa tirar essa carta de motorista e tem diversos níveis. Algumas delas vão pedir que você tenha conhecimento com freio ao ar, mas você precisa entender, além disso, qual que é a variação de ser algum motorista para você entender qual que é o salário. Os salários mais baixos são para as pessoas que elas trabalham no sistema mais dentro da cidade, ou seja, não fazem longas viagens, então o salário vai ser um pouco mais reduzido. E à medida que você vai pegando alguma carga mais complicada, o cuidado da carga é mais complexo, você precisa ter mais cuidado, você tende a ganhar mais. Então, nesse primeiro momento, motorista de caminhões de lixo não precisa de nenhuma formação, basta só tirar a carta de motorista, você ganha 3.800 dólares canadenses. Então é muito grande, você vai ganhar mais do que um policial federal concursado no Brasil. Além disso, são as pessoas que são os motoristas de ônibus de criança. Então, se você tratar, eu sei que não é o termo certo de falar isso, mas as crianças podem ser consideradas como uma carga. Então, você precisa ter muito cuidado nesse transporte de crianças. E além disso, se é uma viagem de longo prazo e ainda é linkado com alguma carga pesada ou alguma carga de risco, você vai ganhar muito mais. O motorista de ônibus no Canadá, ele ganha 5.600 dólares canadenses e motoristas de caminhões pesados que fazem longas viagens, ele ganha mais do que 6.000 dólares canadenses. E além de tudo isso, se você for dono desse ônibus ou desse caminhão, você vai tender a ganhar mais do que 100 mil dólares por ano, chegando a 120 mil dólares por ano, ganhando mais do que várias profissões no Canadá sem nenhuma certificação e nenhum tipo de formação. E essa profissão de motorista de caminhão, você vai poder linkar com o processo de imigração de várias províncias, assim como o de Toronto. Então, você vai ter uma grande possibilidade, tanto de salário quanto de imigração. Em último lugar, em sétimo, TASP, questões de trabalhos braçais e tem algumas variações. Mas principalmente na área de mexer com petróleo e óleo, que é de extrema demanda e grande produtividade no Canadá, como também a mineração e, por fim, a questão de você fazer algum trabalho muito longe, por exemplo, no offshore. Então, assim como motorista de ônibus tem uma variação enorme para as pessoas que fazem um trabalho braçal e à medida que você vai ter mais exposição, vai carregar mais peso, vai ter mais riscos atrelados ao seu trabalho, você tende a ganhar mais. Por exemplo, se você faz um trabalho de utilização ou manejo de óleos, você vai ganhar algum salário, mas se você for para uma mineração, tem a mineração que é em cavernas, tem outras que são no sistema aberto, nesse sistema aberto, você vai tender a ganhar mais porque você vai estar exposto à neve, ao frio canadense. E, por fim, as pessoas que vão trabalhar em offshore, vai trabalhar em plataformas, no mar, essas pessoas vão ficar, infelizmente, longe da família, então você precisa fazer essa análise do que faz sentido para você. Mas, no geral, dentro de todas as profissões que eu citei, à medida que você vai se especializando e vai tirando algum certificado, isso vai tender a você ganhar alguma outra oferta de emprego ou ganhar mais. Todas essas profissões, elas são de NOC C ou D, então você precisa entender se realmente faz sentido na província que você for ou aonde você vai aplicar no seu processo de imigração. Tem algumas imigrações que não aceitam esses NOC C ou D, esses empregos que não necessitam de alguma formação, de algum tecnólogo, então, olhando toda essa análise, mas, de qualquer forma, esse é um ótimo emprego para você encontrar no Canadá no primeiro momento. Você vai ganhar bem e vai te possibilitar permanecer um longo período no Canadá. E vai te possibilitar E vai te possibilitar